E aí, pessoal? Beleza? Com o Zulibido aqui e vamos continuar, né? Nossa jornada. Último episódio, nós terminamos aqui na biblioteca. Nossa sanidade tá negativa, não temos almas, não temos nada, mas não tem problema. Vamos pra Lutwidge. E aqui a gente vai fazer um rolê. Veja bem, quando você tá com a sanidade baixa, esses olhos vão aparecer. Eles são inimigos até fortes pra essa fase do jogo que nós estamos. Então a gente vai tentar evitar. Esses inimigos, apesar de não serem extremamente fortes, são chatos, então vamos evitar. Vamos vir aqui pros cantinhos. Inútil, tudo mais. E eu tô curtindo muito, não sei vocês, a temática de Bloodborne. Eu acho isso incrível nesse jogo. E ele é bem inspirado em Bloodborne e tudo mais. Inclusive esses caras aqui que a gente tem que são os gentlemen, os cavalheiros e tudo mais. E o povo da cidade em si. Muito, muito foda. E aqui a gente vai ter um boss. Deixa eu ver, tá? Não te dizendo. Cuidado com o inimigo forte à frente. Esse boss é muito forte. E a gente vai ter que simplesmente correr pra cá. E meter o pé. Ele é muito forte. Não acho que você consiga derrotar ele de jeito nenhum logo no começo. Tenha cuidado com a mulher à frente, tá bom. Parafuso de carpinteiro. E aqui a gente vai ter... Hum... O bisome apareceu. Tá, lembra da espada mortal? Acerta duas vezes inevitável, acerta três vezes. Ela serve pra fazer isso aqui, basicamente. Droga, por pouco o bicho não morreu. Faltou um pingo de dano ali, mas tudo bem, não tem problema. Bom, quando você tá com a sanidade abaixo de zero... Você pode vir aqui nessa parte do mapa. E você vai encontrar essa cidade... Essa casa... Queimando... Ô, porra. Me fudiu. Ai. Calma aí, pô. Tô explicando pra galera a lore. Calma, porra. Da puta. Tá. Você vai ter essa casa pegando fogo. E aqui você vai ter o conto de fadas. A menina dos fósforos. Sim, a casa da Elma. A casa da Elma. Aqui nesse... Neste jardim, né? Que é o nome dos mundos. Que nós jogamos. Nesse jardim. A Elma e a casa dela... Já pegaram fogo desde o começo. O que é uma tristeza. Mas nós pegamos o conto de fadas delas aqui. E sim, nós precisamos pegar o conto de fadas... Dela. Uma pobre vendedor de fósforos foi chutada por uma multidão. A maldição do mundo. Ela incendiou uma casa pra se aquecer. É isso. É isso. Pronto. Com isso a gente vai aqui pra baixo. Opa. Deixa eu ver se eu explorei isso aqui. Deixa eu ver se eu já explorei essa parte aqui. Já, já foi. É... E bom. Esses dois itens que você tem ali, ó. Eles são... Basicamente baits. Você vai ter esses dois itens ali. Eles são... Armadilhas pra você... Ih, foda-se. Uh, quase. Eles são basicamente armadilhas pra você... É... Ir lá e morrer. Droga. Esqueci de desviar. E... É isso. Então você... Saco da puta. Corro os comedores de carne. É isso. Toda vez que você passar por aqui, esses filhos da puta vão passar. E sim, isso é um saco. Mas fazer o quê? A gente não vai pra cá agora. Tenha cuidado com a supervisão. Essa aqui... É a... A... A ala psiquiátrica. A gente não vai pra lá agora. A gente vai pegar itens na cidade. Primeiramente. Mata o cachorro. Mata o dog. Pega o nori-chard. Tem várias coisas aqui. Visões de atalho. É isso. Pega todos os itens. E vamos descer aqui. Aqui a gente tem a rua... Do bar. Hidromel dourado e estanca-sanho. Tá. Eu tô dando uma pequena voltinha. Vou ver que era pra ir. O gigante inchado. Ai. Pronto. Ai. Todo mundo quer a minha bunda. Socorro. Todo mundo quer me matar, velho. Não tem ninguém pra fazer amizade nessa... Nessa cidade maldita. Perfume da garotinha. Arrestaura todo o HP. Remove a condição vazia. É muito interessante esse item. Porque... É basicamente... O cheiro da Alice. E o cheiro da Alice se transforma... Tipo, tira você... De um estado de... De vegetativo. E faz você meio que acordar... Entre aços pra vida. Interessa? Ah. Sempre esqueço desse filho da puta. Ok. Continua. Continua. Isso não é pra cair. Passa correndo. Passa correndo aqui também. Aqui você vai ter o... O bar. O barzinho. A taverna Charles. A gente tá com a sanidade... Baixa. Então... Ele vai estar desse jeito. É. Eu não comeria nesse bar. Vocês comeriam? Eu não. Como que a gente resolve sanidade? Aí é que tá. Vamos lá. Fazer todo o rolê... Procedimento aqui. Droga. Não fui rápido o suficiente. Toma. 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 Encontrei duas bobagens. Tudo bem? E... Vamos... Vamos pra biblioteca dos sonhos. E como que a gente vai... Recuperar a nossa sanidade? Você me pergunta. Eu vou ensinar um macete pra vocês. É... Você vai desativar as cenas rentais. E você vai fazer uma traquinagem. Calma lá. Ó. Você vai vir aqui. Na node. E você vai violar a node. Você pensa. Não. Como assim? Vou violar a node. Violando a node. Com as cenas rentais desativadas. Vai ser só uma cutscenezinha. Vai pular. E você ganha 10 de sonidade. Fazendo isso. O que você vai fazer. É fazer isso várias vezes. E apesar de estar escrito. Violar. Não é bem assim. Veja bem. A node. Ela ama o nosso protagonista. Que é o Grin. E quando você tá violando ela. Na verdade. Você não tá violando. Porque ela. Tá gostando. Ela tá... Ela tá... Ela daria pra você. Digamos assim. É entre aspas consensual. Quer dizer. É consensual. Ela queria também. Todas. É... Tá escrito violar ali. Só porque sei lá. Você... Você começa meio que do nada. Desse rolê. É. Sus. 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 Mais. Um sus. Meio sus. Um pouco sus. Não vou criticar aqui. Enfim. Não vem reclamar comigo. Não reclama comigo. Eu sou apenas... Sou apenas um mensageiro. Tô apenas ensinando o macete. Calma aí. Ah. E aí você vem e ativa as cenas. Sentar de novo. Se você quiser. Desse jeito. Você consegue farmar sanidade. Suave. E... É. E se você precisar diminuir sua sanidade em qualquer momento. É só você viajar pra câmera de colisão. E ficar se jogando. Que nem a gente fez lá no começo do jogo. E aí você pega Black Souls. Usa as Black Souls pra diminuir sua sanidade. Depois volta na Node. E... Faça traquenagem expo ela. Inclusive as cenas vão estar lá no Privacy. Se você quiser ver como é realmente as cenas. E aí você vai ver que não é... Algo... Tão violar assim. Louve a fogueira. Item escondido. Mas você fica que nem trouxa aqui procurando. E pega 5 doces. E aqui temos a gostosa de Sheshire. Os blogs de construção são aquela coisa que ninguém pode deixar de brincar quando criança, certo? Criatividade de imaginação treinadas virão em uso em trabalhos posteriores. Nessa pilha de merda de casa sobre casa é uma verdadeira obra de arte. Miau. É. Eu gosto dela. Ela começa a falar uns bagulhos muito nada a ver. Eu acho que é muito filosófico. Mas ela tem razão. Ela... Ela... Ela explica... Algumas coisas da Lore. E bom... Com a nossa sanidade restaurada... O mundo volta a ser como era. Os corpos no chão de pessoas normais. Sempre tem que ter, né? Os cavaleiros continuam. Afinal... Eu sempre esqueço dessa porra. Os inimigos ficam mais... Ouça o porra. Os inimigos... Quando a gente tá com sanidade acima de zero... São mais fáceis também. E... No geral as coisas ficam mais fáceis. O que a gente vai fazer? A gente vai vir pra cá. De ir pro cachorro. Que a gente vai ter uma... Uma espécie de atalho. E a gente vem aqui... Pro esgoto. E você vai encontrar esse sapo aqui. Sapo. Uh... Grover, Grover. Eu pulei longe demais. Aqui estou eu. Estou atrás da Alice. Essa é a sua prostuta favorita? Isso não é bom. Não posso deixá-la aí... Só porque você está com vontade. Nessa altura ela pode ter sido abusada... E enviada por matador. Entendeu? Robich, Robich. Mata ele. Mata. Oh, esses cenários. Estou voando. Estou voando no céu. Oh, oh, oh. Toma. O sapo maldito. Droga, ele pulou. Toma. Sapo maldito. Pronto. Matando ele... Você perde um pouquinho de sua idade. Mas... Você ganha um fragmento de contos de fada. Você precisa de três deles. Quer dizer... Você precisa matar alguns deles. Esse aqui é o terceiro. Ai... Família, não se joga dos cantos. Esse jogo tem dano de queda. Esqueci... Não esqueci, né? Mas eu errei ali esse pequeno detalhe. Ai, filho da puta. Eu sempre erro no terceiro. Não. E é... Vocês vão me ver morrer algumas milhares de vezes pra dano de queda. Faz parte. Sai, dog. Filho da puta. Arrombe. Infernal da patoça, porra. Porra, desgraçado. Vou ficar sangrando aqui um pouquinho. Tudo bem. É... Não se joga do bagulho, né? Vai pela escada dessa vez. Pega minhas almas. Pega os itens. Burna de óleo. Tem burna de óleo. De óleo. Tá. A gente vai farmar... Todos os itens que a gente puder. Vai ter muitos itens aqui. Então aproveita. Gosto do nado. Boa. Toma. Pronto. Tem uma faca. Uma faca de manteiga. A gente vai ter o anel do olho malvado que restaura. 3% de HP. Ah, a roupa da menina dos fósforos aumenta um pouquinho... Aumenta muito a resistência a fogo, na verdade. E a queimadura. E... É. Ela é boa contra fogo. Basicamente. Aqui a gente pode pular. Aqui a gente não morre, não. Não é tão alto assim. É só não pular de algo muito alto. Que a gente não vai de caixa. Doce. Dibra. Resina de pinho dourado. Dá atributo de luz pros golpes. Que nem no Dark Souls. Ervas. Antídotos e tudo mais. Tá. Aqui a gente vai fazer esse rolê aqui de... Deixa os bichos avançar. Pronto. E aqui a gente vai pegar... Pistola de prata atrás do caçador e serra do caçador de bestas. Is this a Bloodborne Reference? É. Is this a Bloodborne Reference? Pistola de prata. Quebrasse a sua arma em quebrasse. Quebrasse com arma. Acerto mais 5%. E sim. Você realmente tem a serra do caçador de bestas. Raspar carne. Rastrear sangue. Matar de bestas e atordoar 10%. Muito bom. A lâmina voa ao pau no momento. É melhor? Mas faz o que? Traz de caçador. Me dá mais evasão física e mágica. Ocupo o slot da cabeça. E traje usado pra caçador pra repelir o sangue de beijo demoníquio. É isso. Então, enquanto você estiver usando ele, você não tem um negócio da cabeça. No momento eu vou usar o... Acho que eu vou usar o casaco do cavaleiro e o alma viking. Vai me dar um pouco mais de evasão. Essa evasão vai ser útil, né? Com a minha skill de dodge. Inclusive, dá 5 de evasão. O rastigando e me dá nada. É. Faz o que? Tá bom. Vamos lá. Um pouquinho mais de evasão é bom. A gente vai pegar pedra mágica. Salte! Morde porque é da frente. Em suma, anel é necessário. Dá um passo à frente. Não vai. Não vai. Não vai. É bait, família. É bait. Não cai no truque. Como o cara falou, você realmente precisa de um anel. Passar essa parte. Cuidado com o trio gorducho. No caso, são 3 inimigos gostos que tem ali. Então a gente vai pegar esse item. Opa. E a gente vai... Ah. Mendiga apareceu. Ih. Dessa forma um pouco... Interessante. Intrigante, digamos. Roupa de prostituta adquirida. Então sim. Essas mendigas são prostitutas que viraram monstros. É... Que viraram monstros no... No... Na rua. Avanço pela direita. E eu... Sozinho em um lugar como esse... O carpinteiro fecha a ponte às pressas. O que isso significa? Defeitos. Existe um número de buracos nele. Você pode vê-los? Esses buracos negros. Se você quer ficar seguro, fique à esquerda. Lembre-se, esquerda. Vá a qualquer lugar que não seja esquerda e você vai cair. Ah, vou confiar nela. Vamos pela esquerda. É... É... O que aconteceu com a esquerda? O que diabos aconteceu com a esquerda? Não. É, então. Tem um pequeno porém na fala dela. Ela falou esquerda, né? Só que ela meio que... Tá de frente pra gente. Então a esquerda dela não é a nossa esquerda. Droga, sai. Deixa o chato. É muito chato. Morre, demônio. Vamos embora. Mata ele e vamos embora. Homem e rato. Pega umas almas aqui. Então, é isso. Esgoto. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido divertido ou engraçado pra vocês. Então, vamos lá. Vamos lá voltar nela. Afinal, a gente não pegou o item que tem lá. Ah, é... Não tava certo. Era a esquerda do meu lado. Não, não. A culpa é minha. Me desculpe. Me desculpe ao dever de uma cavaleira. Por favor, aceite isso. Traimento misterioso. Hum. Só o Griffith. Estou em uma expedição pra voar ao redor do País das Maravilhas. Atribuída a mim por sua majestade. A Rainha de Copas. Sim, essa cidade está como sempre esteve. Então, meu dever está quase no fim. Vejo você mais tarde se estiver vivo. Ok. Temos uma NPC aí. Uma personagem que vai aparecer algumas outras vezes durante a nossa jornada. Chave do coelho. Chave pra entrar na terra dos coelhos. É isso. Pega ele aí e fica de boas. Agora vamos explorar o resto da cidade. Quer dizer, a gente vai vir pra cá. É esse item. Cuidado com o trio gorducho, como falaram. Dibra. Dibra. Quase Dibrei. Nesse jogo você vai precisar treinar um pouco mais. pra ser o Ronaldinho. Mas você consegue. Eu confio. Eu confio no potencial de vocês. Vamos. Ih. Coisas ali, hein. Tinha coisas acontecendo ali, hein. Me... É. Tem uma cutscene. Mulher à frente. Em suma, tente o backstab. É, tem uma cena envolvendo um monstro nesse jogo. É. E é um bicho andedge. É. É. Eu vou pegar e botar no prazo. É isso. Falou. Eu não fiz nada. Não fiz nada, família. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Ninguém pode me julgar. Vocês não viram nada. A cutscene foi simplesmente pulada. Ou seja, não aconteceu. Se não apareceu no vídeo, não aconteceu. Não venhamos. Então... É isso. Ai, ai, ai. Tá. Vamos matar esses bichos, pegar uns itens e voltar. A gente vai precisar ir pra outro cantilho. Ei, ei. Calma. Ei, ei. Calma aí. A gente não tem chave... Ah, eu tinha chave mestra. Tá bom. Ok, agora a gente pode fazer esse retorno aí na cidade. A cidade de Lutwitch, ela é basicamente a parte central, assim, do mapa. É pra onde a gente vai, pra todas as outras. Quase todas as outras. E bom, a gente vai vir pra cá agora. A Taverna Charles. Olá, bem-vindo ao bar de encontros divertidos e descansos. Aqui dentro, lutar é não. Não pode lutar. Se tem furrizada. Tem furrizada nesse jogo. Certo, eu conheço ela. É uma mina loira, né? Sabe mais sobre ela? Sim. Nesse caso, o pessoal faz uma visita na cabana que fica na rua do bordel. Tô presionando um pouco e irá encontrá-la. Não é difícil de achar. Boa noite, eu sou o Shikeroost, o mascote de frango assado que levou apenas um ano e meio pra fazer. Prazer em conhecê-lo. Vamos apresentar a receita recomendada de hoje. Primeiro, frango sem lavar por dias. Jogue em um tanque de água fervente, jogue em pimenta, bato na carne e corte em pedaços. O Hérgida é com você. Asse, grelha, frite, asse. Com isso, todas as mesmas, os jantais são cheias de exalas. Tô atrás da Hélice. Hélice, eu conheço. Tome ou conheço? Hum? Eu comi ela há pouco. Olha ali, uma pilha inteira de piolhos. Ah, um piolho. Ah, não. Ah, nossa, nossa. É um trocadilho em inglês, mano. A Hélice. Ou A Lice. Lice é piolho em inglês. Meu Deus, velho. Nossa, que horrível. Gafanhoto em sol, gente. De onde você veio? Onde você está? Assim como há maneiras nessa mesa, não tem nenhum jantar esse lugar. Também tava tonto e, de repente, eu vim parar aqui. Se você quer ajuda com dor de cabeça, recomendo ir pro hospício, o edifício branco acima desse local. Você deve ter reparado no caminho. Hélice. Alguma chance de ser a garota vestido avental azul? Deve ter sido ela. Só queria mostrar dos saldos e pulso, mas ela fugiu gritando. Vi ela correr para a ponte d'Ogson, que fica a oeste daqui. Hum. Mas é melhor tomar cuidado. Tem uns pirralhos em graça e reuniões. Não se distraia com eles. Interessante. Vou falar com todo mundo. Vou pegar os itens aqui. Falha. Apareceu. Que porra é essa? Um alienígena? Toma. Morreu. Matamos a falha. Encontramos o perfume da garotinha. Sus? Sargento Gilbert. Meu Deus, que foi o fofo. A água tá poluída. Tem sido assim por dez. Os mais barco é tudo e precisamos de muito mais. Vamos jogar um jogo de chutar cabeças inimigas. Tô atrás da hélice. Hélice? Quem é hélice? Somente fadas que eu estou socializando. Dá uns amassos e é uma ofensa capital. Dia após dia, a sorte é boa e o crime é perfeito para prisões. Reuni todos os viciados e vagabundos. E para o chiqueiro eles foram. Você frequenta a ópera? Guarde isso. O fetor alto espalha fatores de inimigos. Sem convulgar como esse, é para o débil mental fazer barulho sobre. E a hélice? Eu tô atrás da hélice. Em vez disso, ouça isso aqui. Lá fora há muitas casas de chandose que tremem. Parece que vão desmurronar a qualquer momento. O carpinteiro tem culpa. Ele conseguiu tudo. Pago pela rainha de copas. Veio para a cidade para fazê-las. Nos deixou em uma pilha de lixo e vazou para algum lugar. Que filho da mãe. Olha só para isso. Que bela casa para morar, hein? Você não acha? Não, ninguém pensa assim. Eles moram na sua cabeça e vão embora. Tá, não entendi porra nenhuma do que esse maluco fala, mas é isso. Queijo assado. Ok. Ei, bom dia para você. Você gostaria de uma cauda grande? Tá, vou mantê-la com moderação. Um rato encurralado morre de um gato, dizem eles. Os fracos só pondem liso de aos fortes. É assim que ouviu. Não importa quantos agradáveis e baixos vulgares são os gatos. É melhor viver. E assim todos são. William, um conquistador cuja causa foi favorecida pelo Papa, foi submetido pelos ingleses e queria líderes e ultimamente tinha sido muito acostumado a usurpação e conquista. Edwin e Morca, os condes da Merce e Nortumbria, declarado por ele. E até Stigand, o arcebiço patriótico de Canterbury, achou cancelável ir com ele. Edgar, Ethel, para conhecer William e oferecer-lhe a coroa. A conduta de William a princípio foi moderada, mas a insolência de seus normandos... Você é bastante carente de significado. Como foi... Como isso foi uma história interdiente? Diga-me a sua impressão, se quiser. Tá. Ele fala a história de coisas da Inglaterra, mano. Isso aí lembra... Esse... Ethel, ele não é o cara do Vikings? Ele aparece no Vikings. Enfim. Ok. Agora vamos vazar daqui. Uéu. Dá a voltinha pra cá. Eu já vazo pra esse porro? Não sei se eu já vazo pra esse porro. Ai, frio da puta. Frio da puta. Morre. Desgraça. É... Eu sei que eu vou me rir lá. Ah, peguei uma alma de cadáver. Tá bom. Ufa. Não estou mais sangrando. Ah, travei na frente do povo. Pronto. Ok. Vou passar... Então, eu ia passar, né? Mas... Deixa quieto. O que eu fiz? Eles iam tentar a técnica errada. Não era bem isso que eu queria fazer, não. Tá tudo bem. Toma. Fiquei bufado pra caralho. É esse aí. Tem armadura de couro. Passa aqui. Pegar itens. Pegar itens. Pegar itens. É importante pegar todos os itens que você puder. Não, pera aqui. Eu já tinha passado. Estou full vida já. Por causa do anel que é de minha vida. 3% pode não parecer muito, mas... Ele está contando ainda. E aqui, geralmente, você tem uma invasão. Quando você está por aqui, às vezes, você é invadido. Mas não sei se eu estou no estado rolo. Eu estou no estado rolo. Deixa eu ver. Acho que eu estou de boa. Deixa eu ver. Estou de boa. Pronto. Fui invadido. Invadido pelo espírito do pesadelo. Frederick of Fear. Esses bosses de invasão, que são tipo full Dark Souls, essas coisas, só aparece se você não tiver... Se você não tiver o estado de rolo. Toma. Ok. Ele está ficando com raiva. Ele tem um golpe que é insta-kill. Mas é 30% de chance de acertar, então... A tática aqui é simplesmente... Nossa, não pegou. Ok. Estou sendo fumado. Morre. Ou sim, mata. Ok. Alma negra e anel do medo, eu acho. Espírito do pesadelo... Matado. Foi matado. Não estou mais sangrando. Vou ficar rodando aqui um pouquinho até minha vida... Minha vida sarar. Não deve demorar muito. Ah, está sarando. Está sarando. Daqui a pouco sarar tudo. Espera aí. Nananananã. Nananananã. Olha, frase de evas ali. Ah. Aproveitado e vou usar. Justo. Bora. Sim, bora. Caralho, cachorro persistente, velho. Agora... Eu esqueci de falar com duas pessoas, na verdade. Vou voltar aqui. Com licença... Com licença, senhores. Com licença, senhores. Eu tenho que falar com... Ah, aqui também. Tenho que falar com o detetive aqui. Detetive Holmes. Essa passou perto. Eu moro aqui há muito tempo. Mas uma besta demoníaca daquele tamanho é a primeira vez para mim. Hoje em dia, bestas demoníacas e loucos infestam essa cidade. Muitos agem e depois pensam em vez de pensar e depois agir. Aceite o meu conselho. Quanto mais cedo você sair, melhor. É isso. Ok. Fechar a irisada. Safe. Vamos lá. Recuperei minha vida toda. Minhas coisinhas. Vou salvar por cima... Do bagulho. Não ligo. E vamos lá. Sério que... Me mandaram ir para... Não importa quantas vezes eu passar ali. Eu sempre vou cair nesse truque. Dos bichos que passam voando. Não importa. Me mandaram procurar em vários lugares. Não sei se vocês viram. Mas eu tenho que falar com esse cara aqui também. Ora, ora. A doutora Blackwood. Comparado com essas imitações de cavalheiros, você parece ser relativamente normal. Pode me chamar de Blackwood. Esse é o nome, se não me importa dizer. Abismado, abismado, abismado. Hum, não vou me lembrar. Na verdade, minha parente se eu sou de fato uma médica. Tirei uma soneca na minha clínica no momento em que acordei e já estava aqui. Você também se perdeu? Se é isso, possamos ajudar um ao outro a sobreviver. Eu tenho um remédio especial que eu posso te vender. Cadáveres espalhados pela estrada ou fedor de sangue e põe sujeitos misturando no ar. O Tratado do País das Maravilhas... Bem, gente, está em um estado deplorável. Embora não seja diferente na terra de onde eu vim. Comprar remédio. Você pode comprar um frasco de sangue. É que só dá 70% do HP. Isso é da ativo. Que cura a loucura. Loucura dá uns debuffs não muito legal. Mas é isso aí. Tá bom, vambora. Não desperdi a sua vida. Depois você pode voltar e falar com ela, que ela te dá um presente. Inclusive, deve até fazer. Não. Ai. E voltar a falar com ela. Vou comprar. Foda-se. Achei que ela ia me dar um bagulho de graça. Mas não deu ainda. Então. Faz o que, né? Agora a gente vai pra Rua do Bordel. Que, né? Falaram lá. Sobre a Rua do Bordel. De procurar uma cabana lá. Onde a Alice. Pode estar. Então é a nossa pista. No momento. Vamos pra lá. Sai, bicho. Sai, bicho. Caralho, matou. É rápido. Três cortes. Toma. Toma. Moro. Descendo. Se não me engano, é pra cá. A Rua do Bordel. Pera. Caminhado. Vai me encampar mesmo. Vai me encampar mesmo, filho da puta. Pô, toma, então. Encampa aí, seu bicho. Meu Deus. Ai, como eu queria ter a magia de ficar invisível agora. Ah, não tinha como sair. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, então. Toma, tapa. Toma. 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 Dibra. Toma. 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 Fomos invadidos de novo. Fabricadora de Anjos, Amélia. Fabricadora de Anjos, Amélia, apareceu. Boa criança, boa. Que lindo fofo você é. Não se preocupe, eu vou cuidar bem dessa criança. Vou falar dele em um lindo anjinho voando no céu. É, tá bom. É, esse boneco. Os bonecos não, essa bicha. Ela é meio... Chatinha. Porque ela fica se curando. E ela é bem defensiva. Vocês podem ver que ela... Né, tá se curando ali pra caralho. De vez em quando. E ela tá tankando bastante. Aumentou as defesas dela, tudo bem. Eu também me curo um pouquinho. Vou me reforçar, ficar mais forte. Deixa ela curar um pouquinho. Vou fazer o... Quebrar a arma. E três hits. Se eu ficar louco, eu começo a me enrilar também. Não tem problema. E essa luta aqui é basicamente fazer isso aqui, ó. Até ela morrer. Todos os bebês têm grande disposição pra serem anjos. Ofereça-os a Deus. Luz como eles nasceram. E asas brancas vão florescer de seus espinhos. Trazendo-me o evangelho. Então você deve me dar sua garotinha também. Dá apenas um incômodo criá-la você mesmo. Ela se transformará em um belo anjo sob meus cuidados. Assim como esses bebês. Tá. E os anjos também vão curar ela. Então eles também são prioridade pra você matar. Então anjo A. Vamos bater nele. E três costes de anjo A. Pronto. Gritamos. Ai. Três costes de anjo B. Morreu. Toma. Tomou um hit também. Febrei. E... Tá em fúria. Castor riu. Me irritou. Vou me rilar. Também rilo. Também sei. E... Toma. Nossa. Tão gritado ali. Toma. Três costes. Tanque pra caralho. Tá rilando, tá rilando. Me deu um hit também. Não tem problema. Mais um. Mais um. Vai. Toma. Nossa, só a vida. Pura. Quebra a arma. E... Aí, mata. Vencemos. 9400 almas. Anel do hoje encontrado e alma negra encontrado. Uh. Espírito pesadelo destruído. É. A gente vai ter vários, vários, vários... Desses inimigos pra enfrentar. E você pode evitar ele se você não tiver... Se você tiver... Hollow, né? Você pode fazer. Dá 8% de ataques. Dá, não sei, menos 3 speed. É. 3% de speed? Não é muito apoiado não. Isso aqui. Speed já não é muito alto. Vamos ver. Anel do anjo. MP regime 3%. Anel de proteção do aço. Resistenciado no físico. É. 20%. Chance de medo 50%. Resistencial medo 100%. Ok. Vamos testar esse anel, então. Anel duradouro. Dá... Aumenta um pouquinho do... Do GRD. Tá bom. Isso aqui. Ok. Ok. Matamos a... A mina do pesadelo. E vamos avançar. Mato essa matéria escura pra pegar... Minério. Pega um Orixard. Tem um aviso aqui dizendo. Matéria escura à frente. Em suma, minério. Porta. Trancada. Ó, que pena. Bom, não parece... Que aqui foi de muita ajuda... Pra encontrar elas. Então, vamos... Voltar... Né? E procurar ali em outro lugar. Outro lugar que falaram pra gente procurar... Foi... O... Hospício. Talvez ela estivesse lá. Então, vamos, né? Dar uma chance pras pistas. A gente vai fazer um roll aqui... Bem grandinho. Passar por aqui. Dar essa volta. Fazer seu roll. Vem aqui... Pra lá... Pra cá... Pra fazer aqui a volta. Vem aqui pra cima. Pra cá... Dibra. Não Dibrei. Vacilo. Como Critão. Dibra, Dibra de novo. Não consegui. Muito difícil. Dibra mais um. Vamos. Ah... Dessa vez não me baitam não, pô. Peraí. B, ué... Peraí. Tenha cuidado com a supervisão. Pô. Hospício. As enfermeiras aqui são muito bonitas. Talvez a gente esteja frequentando esse lugar apenas por uma chance de conhecê-las. Hoje, onde o buraco em mim será feito? Essa realmente é uma boa instituição. Até as pessoas com o meu são tratadas com cuidado e civilidade. Uh... Salve, por favor, salve. Eu não quero morrer. Me mande pra casa. Porta à frente. Em suma, não desista. Dessa vez, que bela manhã temos hoje também. Se você tiver alguma doença cardíaca ou talvez esquizofrenia, o diagnóstico não seria útil? Bom, você pode comprar medicamentos prescritos. E... Né? É... Controlar a sua sanidade. O tratamento administrado por aquele médico processa eficientemente a lobotomia sem induzir qualquer dor ou ser algo assim. Justo. E você tem que ficar spamando a porta até ela parar de viciar com a sua cara. Hospício. Na real... Devolve a musiquinha, tá? Eu tava melhor com a musiquinha. Nossa, ficou creepy pra caralho. Oh, devolve a música. Devolve. Ficou muito creepy. Fugueira acesa. Deixe-me sair daqui. Volte. Bom... E nesse ambiente, muita gente considera essa a melhor parte desse jogo. E essa parte é muito foda. Então, eu não vou deixar vocês esperando muito. Eu vou gravar depois desse vídeo a parte de continuação. Mas, por hoje, nós vamos ficar por aqui. Se você tá curioso pra ver as cenas de hoje no privacy, vai tá lá. E se você estiver curioso pra ver o que vai acontecer nessa situação de altamente confiável, né? Então, só se esperar. Amanhã vai sair o vídeo. Então, muito obrigado. Nós nos vemos amanhã. Não se esquece de deixar o like. Comentar o que você tá achando dessa... Dessa saga incrível que tá sendo Black Souls 2. Eu tô curtindo muito o jogo. Apesar de eu já ter jogado, agora eu tô jogando com mais calma pra trazer um... Entre aspas, guia pra vocês. E, bom... Vamos lá, né? Vamos que vamos. Então, muito obrigado. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!